Copa São Paulo de Futebol Júlio para você ligado na JTV. O São Paulo foi ontem à noite a Araras enfrentar o até então líder do grupo do São Paulo, o União São João. O time do técnico Visoli começou a partida bem, começou pressionando, marcando no campo adversário e não demorou muito até abrir o placar não. Foi depois dessa bonita jogada aí entre o Sérgio Motta e o Eric. A bola aberta aí na direita, o cruzamento pintando. A zaga afastando parcialmente, a bola voltou para a Dendara e encontrou o Eric livre sozinho para tocar de cabeça para o gol. 1 a 0 para o São Paulo. Aí a festa da torcida tricolor. Bom público no estádio em Araras ontem. Mais uma vez para você, o gol do São Paulo, o gol do Eric, artilheiro são paulino na Copinha. Por outro ângulo para você agora. Quantas câmeras, hein? Mas não demorou muito até o São Paulo incorporar a síndrome do jogo contra o Piauí. Depois dessa bobagem da zaga, o time do União São João aproveitou o contra-ataque e o gol aí tocando por cobertura. O jogador do União São João por cima do goleiro Leonardo para empatar o jogo. Aí na faixa dos 38 minutos do primeiro tempo, o União São João empatava e muita gente ali no banco tricolor ficando preocupada. Afinal de contas, a conversa depois do jogo contra o Piauí tinha dado resultado ou não? Parece que tinha, porque não demorou nem um minuto e o São Paulo foi lá para frente. Eric foi para o ataque mais uma vez, no meio de dois jogadores da defesa do União São João. Enquanto você vê aí o cartão amarelo que os dois jogadores do União tomaram, ele foi essa bomba para o gol aí, no estilo Souza, né? No melhor estilo do Souza, mandou uma bomba que seria um cruzamento, a bola acabou indo direto e encobriu o goleiro Felipe, o goleiro do União São João e o São Paulo passou a frente de novo no placar. 2x1 para o São Paulo. De novo para você, agora em câmera lenta. Mas quando a gente achava que estava tudo resolvido no finalzinho do primeiro tempo, mais uma bobagem da Zaga do São Paulo, relembrando aí bons momentos de Júlio Santos, Jean, Rogério Pinheiro, veja aí o que aconteceu, vai pintar um cruzamento rasteiro, sem muita força, a Zaga do São Paulo se enrola e fica fácil para o atacante do União marcar o segundo gol do time de Araras e empatar o jogo outra vez. São Paulo viria para o segundo tempo com o empate e só o resultado de vitória interessava ao São Paulo, já que o São Paulo estava apenas com 4 pontos até então. Aí depois de boa jogada do Wellington que entrou no lugar do Mazola, que não fez muita coisa na partida, o São Paulo conseguiu um escanteio. Na cobrança, o Wellington se posicionou, a marcação ficou toda em cima do Eric, a bola sobrou para o Wellington, ele foi lá e encheu o dedão, botou a bola para dentro, estufando a rede do União São João, decretando a vitória do São Paulo. 3 para o time tricolor, 2 para a equipe do União São João, São Paulo classificado para a próxima fase da Copinha. De novo para você o gol de Wellington do São Paulo. Confesso que eu pensei que a bola ia parar lá na lua, o melhor estilo Jorge Wagner. O São Paulo foi lá e fez o terceiro gol. Deu tempo ainda para o Wellington abrilhantar a sua participação na partida, com esta bela jogada. Veja aí, ele chega na linha de fundo depois de um contra-ataque, faz o break, vem um zagueiro lá que nem uma vaca louca. Opa, meteu o olhinho. Que beleza. Esse é o placar final da partida, confirmando para você, São Paulo 3, União São João 2. O São Paulo está classificado para a próxima fase da Copinha, a exemplo do União São João que se classificou em segundo lugar. Bela jogada do Eric. Sempre tricolor aqui, o torcedor tricolor pode mais.